A capital mundial da vacina segue firme no combate ao coronavírus. Teve início a aplicação da segunda dose adicional ou quarta dose em idosos a partir de 80 anos de idade que tomaram a terceira dose, primeira dose adicional, há pelo menos quatro meses. A vacinação está sendo feita com os imunizantes disponíveis. E a cidade de São Paulo atingiu a marca de 100% do público-alvo de adolescentes vacinados contra a Covid-19. Para saber mais detalhes, acesse o Vacina Sampa. O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em ambientes fechados. Mas se liga, as máscaras devem ser mantidas em serviços de saúde, transportes públicos, além dos locais de embarque e desembarque. Boa notícia! Quatro hospitais dia estenderam o horário de atendimento e passaram a funcionar 24 horas por dia, ininterruptamente. São eles o HD Brasilândia Freguesia do O, Santo Amaro, Capela do Socorro e Sorocabana. Saúde para todos! Realizado na Praça da Sé, o primeiro multirão de atendimento à população em situação de rua da cidade de São Paulo contou com a participação da Covisa e da Cozap. Foram oferecidos serviços de saúde aos cidadãos e vacinação aos animais. Atenção pais e responsáveis! Com o objetivo de atualizar a caderneta de crianças de até 4 anos de idade e maiores de 12 e aumentar a cobertura vacinal, a Secretaria Municipal da Saúde realiza a busca ativa para intensificar a multivacinação. A ação acontece nas escolas municipais. Todas as informações estão no nosso site. Alô Mulheres! O Avança Saúde Mulher realizou mais de 20 mil atendimentos no último sábado. A ação especial volta a acontecer no dia 26 de março. Não deixe de participar!